Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Priscila Figueiredo e vocês são muito bem-vindos ao canal Além do Vale dos Reis. Convido a vocês a conhecer o faraó Pissucinas I, que foi sepultado com um sarcófago de prata maciça, máscara funerária feita de ouro puro e inúmeros objetos valiosos encontrados na tumba do rei que se tornou conhecido como o faraó de prata. Foi em 1940 que o arqueólogo francês Pierre Montet encontrou na cidade de Tânis, no Egito, um dos mais ricos e importantes túmulos já descobertos. A tumba do faraó Pissucinas I, que também ficaria conhecido como o faraó de prata, acomodava uma enorme riqueza completamente intacta. Pissucinas I foi o terceiro faraó da 21ª dinastia do Egito Antigo, sendo filho de Penedjem I e Renutari, uma das filhas de Ramsés XI. O faraó de prata era responsável pela cidade de Tânis, controlando limitadamente o delta do Baixo Egito, entre 1047 a 1001 a.C. Seu concorrente era o sumo sacerdote de Amon, baseado em Tebas, que governava todo o alto Egito. Durante muito tempo, esse enfraquecimento e divisão fizeram com que arqueólogos pensassem que os membros da 21ª dinastia possuíssem menos riquezas que os das próximas. Mas, quando o túmulo de Pissucinas I foi localizado, esse pensamento foi definitivamente mudado. Acredita-se que o poder do faraó e, consequentemente, seu luxo vieram do fato de que seu reinado pode ser considerado muito longo, entre 41 a 46 anos. Alguns arqueólogos atribuem até mesmo 51 anos de governo do rei. E isso tudo aconteceu ainda em meio a um período de instabilidade política, o que muitos consideram impressionante. Embora a múmia estivesse praticamente destruída por causa das condições elevadas à umidade da necrópole de Tânis, o que o jipetólogo encontrou foram apenas restos, como seus ossos e dentes. O corpo do rei estava coberto de amuetos, pedras preciosas e semi-preciosas. Sua impressionante máscara de ouro maciço, vasos canópticos e o restante dos materiais não perecíveis mantiveram-se totalmente intactos, entre eles várias joias de ouro e prata de valor incalculável. De acordo com um pesquisador responsável pela análise, Douglas Terry, ele era um homem velho quando morreu, tendo dentes desgastados e cheios de cáries e uma artrite extensa. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo e se gostaram, se inscrevam no canal, comentem, ativem o sininho e deixem seus likes. Obrigada e até mais! Legenda Adriana Zanotto